Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E hoje a gente tá aqui pra fazer um dash do Buzzfeed, mano Só quem é muito desastrado vai marcar mais de 23 itens nessa lista Enfim, eu vou fazer o teste aqui agora E espero que vocês gostem Eu vou ser muito desastrado Enfim, e se tu quiser que eu faça mais outros tipos de vídeos desse estilo Comenta aqui, beleza? Enfim, então deixa o teu like, se inscreve no canal Valeu, falou e bora pro teste Galera, salve, salve, mano Eu tô aqui pra fazer um teste lindo e maravilhoso com vocês Só quem é muito desastrado vai marcar mais de 23 itens nessa lista Ou seja, se eu marcar 23 itens nessa lista eu estou ferrado Mas enfim, gente Se vocês também forem tão desastrados quanto eu Comentem aqui, mano A gente vai fazer esse teste junto, beleza? E se vocês curtirem muito, mas muito Mano, existem mais de um bilhão de testes pra serem feitos Então se curtirem muito, comenta aqui Pede, mano, peçam mais testes Mano, eu adoro fazer esses testes Pelo amor de Deus Peçam mais testes, obrigado Amo vocês Enfim, gente Sem mais enrolação, bora fazer esse teste aqui Só quem é muito desastrado vai marcar mais de 23 itens nessa lista A vida é feita de obstáculos e eu tropeço em todos É do site BuzzFeed, pra quem quiser saber, né? Vamos lá Marque se você é Deixa tudo cair no chão Mano, digamos que eu sou um pouco desastrado Às vezes, né? Deixa cair as coisas no chão Enfim Vou marcar, né, mano? Porque Já acumulou uns 700 anos Já tá Mano, eu já quebrei espelho Mas agora tanto assim? Será que eu quebrei tanto espelho? Eu acho que esse não, mano Esse não Fica tenso quando alguém te oferece Bebida numa taça Não, mano Não fico tão Tem uma mesa de trabalho que já bebeu mais café do que você Eu já virei algumas vezes Eu confesso Já foi chamado de mão furada Cara, eu já fui mais, mano Mas já fui chamado Já fui chamado, né? Mão de alface? Nunca Tem pavor de entrar na seção de vinhos no mercado? Pois Exatamente Mano, pior que eu tenho, velho Onde tem garrafa? Eu fico pensando Meu Deus, mano Eu vou esbarrar nisso aqui Eu não tenho dinheiro pra pagar Essas garrafas de vinho Esses bagulhos, mano Eu odeio ficar em seção Que tem coisa que quebra, velho Já quebrou Nunca quebrei Graças a glória a Deus, mano Nunca precisei quebrar nada Pagar, não, né? Já quebrou alguma coisa em uma loja? Também não Disse a frase Não quebrou, não É de encaixar Mas às vezes que É verdade, mano Eu já falei isso, mano Não, não, não Quebrou É de encaixar Costumo Tropeçar nos próprios móveis Já tropeçou até no pet E nos seus Mano, eu já bati nos meus Vocês Comenta aqui, mano Na moral Vocês já tropeçaram no próprio pé, né? É impossível que eu tô sozinho nessa, mano Na moral Acha que o mundo Não foi pensado Para pessoas como você Não Já quebrou alguma coisa Sem nem saber como É verdade, já Tem pelo menos Um objeto na sua casa Que está colado Com fita adesiva Ou super cola Eu tenho vários Inclusive o meu Homer Simpson Do cenário Está colado com o bracinho dele Com super Ponder, né? Enfim, esses dias Eu ainda quebrei o meu Rocks, mano Enfim Cupão de Rocks Na descrição, mano Eu deixei cair a minha outra Foi sem querer Assim, ó Porque eu puxei o bagulho De cima Ele estava em cima Daí ele caiu com esse biquinho Quebrou o biquinho Porque tipo Meu Deus Mandei mais Rocks Valeu Estive enroscando a roupa Da maçaneta na porta Eu já fiz isso Eu faço isso sempre, mano Já precisou explicar Que aquele matou Menor Não foi chupão E se machucado Que você Mano, a Duda Acontece isso, mano Comigo não Na moral Evita Ah, mano Óbvio que eu tenho medo Não se lembra mais De como é ter o celular Sem a tela rachada Galera Graças a Deus Eu nunca quebrei A tela de um telefone Na moral mesmo Nunca, mano Nunca Enfim É só uma felicidade Que eu tenho pra compartilhar Suja pelo menos 70% da cozinha Quando vai cozinhar Mano, eu sou organizado Posso quebrar os bagulhos Mas eu sou organizado Evita se arrumar Com muita antecedência Pois sabe que Não É a pessoa Que sempre derruba Bebida na mesa do bar Eu não vou em bar Mas eu viro muita bebida É por isso que É por isso que Mano, eu sempre Tenho com guardaná Porque eu sou um desastre Até comendo, mano Quando eu como um cachorro quente Assim, eu viro tudo Me lambuzo Nossa, pior que criança Já quebrou seus óculos Mais vezes que o Harry Potter Eu só quebrei uma vez Porque eu sentei em cima, tá? Obrigado Obrigado, sociedade Já bateu em uma porta de vidro Não Nossa, nesse nível não Já falou Deixa que eu consigo carregar Mas deixou tudo cair Óbvio, mano Quem é que nunca falou isso? Mano, deixa comigo que eu consigo Daí derruba esse bagulho no chão Fica nervoso Mano, eu fico nervoso Quando eu vejo pessoas Andando na minha frente Me cuidando, mano Aí eu começo a andar Todo desengonçado Queria que o piso De todos os lugares Fossem de espuma Ah, mano Nunca desejei isso Mas pensando bem Eu acho que eu gostaria Já viu o seu computador Quase ir pro chão Porque você levantou A mesa e esqueceu de tirar Os fones Mano, eu já fiz isso Com o celular Eu já fiz isso Com tanta coisa, mano Mas eu vou marcar aqui Não exatamente com o computador Mas eu já fiz com muita coisa Isso, mano O celular é campeão, mano Daí eu saio assim Com o fone O celular vem Eu me atiro assim Câmera lenta E vou indo, mano Desculpa, gente Evita se oferecer Para servir bebidas Para pessoas Não E jamais se oferece Para cortar e servir bolo Mano, isso é verdade, mano Eu odeio servir Os bagulhos, velho Eu não sei Nunca achou legal Dormir na casa Na casa, mano Na cama de cima Do beliche Pior que eu achava legal, mano Eu não gostava, né Porque eu achava Que eu ia cair Mas enfim Então eu tenho que marcar, né Puta que barulho, Rafa Gente, antes de acabar, mano Deixa teu like na moral E comenta aí Se tu vai acertar tudo ou não Gostaria que tudo fosse enrolado Em plástico bolha Quem é que não gostaria? Inclusive você mesmo Cara, eu marquei quase Olha só, mano Mano, olha isso Eu marquei quase tudo Pelo amor de Deus, mano E agora chegou A hora de la verdad Diga se eu sou desastrado Rufem os tambores E... Tá, 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 tá Só quem é muito desastrado Vai marcar mais de 23 Nessa lista Você marcou 23 de 35 Caralho Eu fiquei ali, ó Ficar perto de você Ficar perto de você pode ser perigoso Você até tenta prestar atenção e tomar cuidado Mas às vezes as coisas simplesmente quebram na sua mão Sem nenhum motivo aparente Mano, é muito eu, mano É muito eu Às vezes eu quebro o bagulho Eu fico pensando Por que... Pra vocês terem uma noção Meu teto tem uma rachadura Eu fui matar um mosquito E tinha aquela parte do... Do... Do casaco Que tinha um zíper E o zíper pegou ali Mano, eu... Quase fui expulso de causa Pelos meus avós Na moral, mano A minha avó ficou p da vida Ficou puta Enfim, até hoje tá ali em cima Mano, naquele bagulho que eu quebrei Ela fica jogando na minha cara Mas enfim, um dia eu conserto, né gente Então se inscreve aí Deixa o like e comenta Quantas vocês acertaram aí Dessa lista, mano Enfim E se vocês quiserem mais Pelo amor, mano Pelo amor de Deus Comentem Queremos mais teste, Rafael Queremos mais teste Eu adoro fazer esse teste Beleza? Enfim, sem mais solução Deixa teu like Valeu Falou E fui